E aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje eu quero falar sobre a compra desse inversor aqui do Mencela como a Banggood pagou todas as taxas desse inversor esse inversor estava na promoção um valor bom compramos da maneira correta eu quero indicar para vocês já tinha conversado antes rápido com vocês mas hoje é hoje a aula vai mostrar como foi toda compra como o seguro da Banggood pagou tudo e qual é o procedimento para vocês fazerem para fazer a compra correta e não ter prejuízo esse inversorzinho tava na promoção anotei aqui os valores para vocês o R$ 544,13 na hora da compra eles oferecem algumas opções que é o seguro de envio que é o mais barato no valor de na época foi R$ 21,80 e o seguro tarifário guarda esse nome é o mais importante seguro tarifário esse seguro foi no valor de R$ 54,50 guarde esse número R$ 54,50 o seguro tarifário e o frete apenas R$ 14,93 e o valor do total do total da compra ficou R$ 636,16 aí você pode dizer tarifário eu vou gastar R$ 54,00 no seguro que eu não sei nem se você tá que se eu vou ser taxado veja pessoal agora só para vocês tem uma noçãozinha do valor da taxação que foi esse inversor mas antes de falar o valor da taxa que foi cobrada nesse inversor vou pedir a vocês se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações e não esquece para ajudar o canal aí taca o like taca 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 o like para ajudar a gente viu a gente fazer mais vídeo e trazer mais dicas para vocês o valor da taxação desse inversor sabe quanto foi R$ 316,07 agora imagine você comprar um inversor de R$ 544 e pagar uma taxa de R$ 316,07 mas com essa dica do canal você não vai ter problema porque quando você comprar se você pagar o seguro tarifário a Banggood ela vai lhe restituir presta atenção teve alguns inscritos que conversando sobre esse tipo de seguro disseram ah mas eu comprei e eu fui taxado mas o seguro não é para impedir você de ser taxado não o seguro é para que se você for taxado a Banggood vai lhe devolver todo o valor da taxa taxa do tributo que você pagou agora veja uma observação no meu caso só foi um tributo que foi o imposto de importação que é o mais caro que chega até 60% do valor da mercadoria e foi justamente esses 316 não teve taxa de entrega o correio não cobrou e não tiveram impostos estaduais pela lei pela regra taxa da Banggood eles pagam imposto de importação que é o mais caro se tiver algum ICMS algum imposto estadual aí é por sua conta mas no meu caso não teve só foi o imposto de importação que é calculado em média e média não o valor correto é 60% do valor total da compra só que às vezes tem compra que passa taxa por um valor mais barato aí a taxa fica mais barata e o procedimento como eu disse você não vai ser impedido de ser taxado você vai ser taxado você vai ter que vai pagar a taxa quando você pagar a taxa você vai imprimir todos os comprovantes o correio emite um dite que chama eu vou deixar depois a foto aqui no vídeo de toda a documentação os comprovantes e a restituição do Banggood você vai ter que pagar a taxa imprimir o comprovante tem um ditezinho que é da Receita Federal vai imprimir imprimir não pode dar o print e salvar em PDF quando você fizer isso tudo aí você vai entrar no site da Banggood e vai ter uma opçãozinha lá para conversar com um dos atendentes e nessa conversa com atendente vai ter opção de anexar os arquivos e aí você vai iniciar o procedimento de reembolso restituição e vai anexar todos os documentos a cobrança do correio é o comprovante de pagamento boletinho e veja se você tiver efetuado seu pagamento no cartão o reembolso no meu caso ocorreu em apenas dois dias ou dias ou seja 48 horas em 48 horas tava lá o crédito no meu cartão de crédito do estorno aí desse valor que eu paguei pela Banggood eles têm outra forma de pagamento se você pagar em dinheiro ou no boleto eles podem pedir uma conta e aí lá tem todos os procedimentos o importante é que você compre com o seguro tarifário veja para mim só saiu praticamente do valor da compra que eu também vou deixar aqui o printzinho com valor completo não perca essa dica do canal quer comprar barato sem pagar a taxa compre da forma correta observando todas as regrinhas que você só tem a lucrar compre uma cela se você gostou dos testes aqui do canal agora compre de forma correta que pagar 316 reais em taxa de um inversor de 4 de 544 é um valor muito grande beleza grande abraço Valeu pessoal chegou 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 no vídeo anterior acelerou tacou o like taca 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 o like e ajudou o canal e disse tá fiz eu quero ver o saldo ganhou seu saldo e agora tem que ser ligeiro e chegar aí nem fogo no meio da mata bem ligeirinho vamos ver quem foi quem foi que chegou nosso amigo Jocimar pediu dessa vez um salve dele para os seus filhinhos João Gabriel Gabriel e Enzo Gabriel no Rio de Janeiro RJ um grande abraço e um salve aos garotinhos do nosso amigo Jocimar quem chegou também junto nosso amigo André de Olinda Pernambuco terra do Freire garantiu seu salve grande abraço amigo quem chegou junto também Carlos César Silva de Tremendé São Paulo Vale do Paraíba né ali pertinho da Serra da Mantiqueira grande abraço ao amigo nosso amigo Ironei São Paulo de Jacaraí São Paulo também não ganhou e acelerou e garantiu seu salve um grande tal amigo e também nosso amigo Carlos do Guarujá Carlos chegou quero meu salve e aí o salve no carro grande abraço e para finalizar aqui nosso amigo Leandro Olha que nome é difícil você nem dizer dele ó não é e o grande do nosso grande abraço e não esquece deixa o like faz o comentário o canal precisa do seu comentário do seu like essa é a força que sustenta o canal para continuar trazendo dicas e aulas aí gratuitas para todos os amigos viu nem seja fazer boa noite e aí a gente estou aqui ajuda o canal com comentários beleza e abraço e aí E aí E aí